Estava demorando, né? Baniram o Tio Patinhas, meu amigo. É uma das histórias mais famosas do Tio Patinhas, que é justamente o pato mais rico do mundo. A história que conta como o Tio Patinhas ficou tão milionário está sendo banida pela Disney. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Carla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bem, não é um banimento completo do personagem Tio Patinhas. O que aconteceu foi que o quadrinista Keno Dom Rosa, que é o principal desenhista do Tio Patinhas, que escreveu a maior parte das histórias e a maior parte do personagem como um todo, recebeu no dia 14 de fevereiro uma informação de que duas histórias em quadrinhos da Disney, de sua autoria, estão banidas de futuras republicações. Ou seja, são histórias que já foram publicadas no passado e que nunca mais serão republicadas pela Disney, porque eles não explicam o porquê exatamente. Ele disse que não explicou. A Disney não disse qual era o motivo dessas HQs não estarem sendo republicadas, mas a explicação era essa daqui. Como parte de seu compromisso contínuo com a diversidade e inclusão, a Walt Disney Company está em processo de revisão de sua biblioteca de histórias, e como resultado disso, algumas histórias que não se alinham aos seus valores deixarão de ser publicadas. Isso vale para duas de suas HQ clássicas, O Pato Mais Rico do Mundo e Uma Vida de Sonho. Elas não farão mais parte de nenhuma reimpressão ou novas coleções. E daí não diz exatamente o que tem nessa história de significativo, mas especula-se que o motivo seja um determinado personagem chamado Corongo, ou Zumba, um morto-vivo africano criado em 1949 por Karl Barks para uma aventura do tio Patinhas, que já faz algum tempo é questionado por seu teor supostamente racista. E essas duas histórias que foram banidas faziam parte da saga do tio Patinhas, que justamente contava a história de como o tio Patinhas ficou rico. O tio Patinhas, vocês sabem, é aquele pato milionário que tem um cofre forte enorme, que mergulha em moedas, e por algum motivo a física não funciona com ele, ele consegue mergulhar de fato nas moedas e não se estabanar como seria o esperado, num chão duro de moedas. Enfim, com isso, essas histórias não vão ser mais publicadas. E se você tem uma versão desse HQ com essa história da saga do tio Patinhas, guarde com cuidado. Isso virou coisa de colecionador, no final das contas. Algumas dessas foram duas vezes que foram publicadas essas histórias no Brasil. A história O Pato Mais Rico do Mundo saiu duas vezes no Brasil nos últimos anos. A saga do tio Patinhas, da editora Abril, 2015, e a Biblioteca Dom Rosa, volume 5, em 2018, e Panini, em 2021. Olha só. Então tem recente, tem coisa bem recente com essa história. Mas não vai ser mais publicado além disso. Então, se você tem esses quadrinhos, é bom guardar. Isso vai virar coisa de colecionador daqui pra frente. E bom, o que eu acho dessa história? Bem, a Disney é dona da história do tio Patinhas, que produz esses quadrinhos, então é direito dela não publicar mais isso, se isso for a única coisa que acontece. Eu acho que ela não deveria ter o direito de proibir que outras pessoas publiquem novamente essa história. Propriedade intelectual não existe, então qualquer um teria o direito de usar os personagens e também gerar as suas histórias, inclusive a mesma história do tio Patinhas. Mas se a Disney em si não quer ela mesma publicar, não vejo nada de errado nisso daí. Com relação à história conter alguma coisa de racismo, é aquilo que eu falo, é o mundo que a gente vive, ou seja, isso reflete o que se pensava na época. Não há por que se ter vergonha do passado. É bom que a sociedade está evoluindo e as pessoas evitam esse tipo de racismo. Acho uma besteira fazer essa limpeza retroativa, querer mudar o que está no passado, porque isso de fato impede que a gente aprenda com os erros e veja como que as coisas foram evoluindo. Além do que, você corre o risco de tirar fora da cultura um monte de coisa interessante, só porque estava misturado com alguma coisa que tinha um caráter inválido. É o que eu falo para vocês. Tem gente aqui no Brasil que diz que Monteiro Lobato devia ser proibido, não sei o que lá. Caramba, O Sítio do Picapão Amarelo é linda aquela obra, é muito bacana os livros. Eu lembro, deu pequeno lendo aquilo uma página atrás da outra, não conseguia parar de ler as histórias. É muito bacana mesmo. Pode ser que ele tenha alguma coisa de racismo ali, principalmente com a Dona Benta, que era a dona do sítio, e a Tia Anastácia, que era a negra, que era tipo empregada lá do A Coisa. E aí tem alguns termos no livro, principalmente no Caçadas de Pedrinho, que são considerados racistas hoje em dia. Não vou nem falar aqui para não levantar a controvérsia com o YouTube, mas eu acho um erro isso, porque a história é tão bacana. Ok, esses termos, o pessoal tem que entender que era uma realidade no passado, algo que a gente superou. Não se usa mais esse tipo de termo. Mas o resto da história é tão legal, é tão cheio de detalhes da cultura brasileira, que, poxa, é uma perda enorme isso. É uma perda saber que no futuro ninguém mais nem saber da Caçadas de Pedrinho, que eu li tanto quando criança, achei tão legal quanto criança, e no futuro não vão ter essa oportunidade. Enfim, eu acho isso um erro, esse negócio de apagar coisas porque tem conteúdo indevido. Mas, enfim, é deles, eles decidem o que fazer, não sou eu que vou dar o meu pitaco nisso daí. Eu só acho que a propriedade intelectual não deveria se aplicar de jeito nenhum. Ou seja, se outra pessoa quiser republicar a mesma história, por que não? Faz parte da história isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.